Olá a todos, hoje venho de falar de um livro chamado O Azul é uma cor quente, um livro da autoria da Julie Marot. Aproveito para fazer duas considerações. A primeira, como se nota, é que o meu francês não é grande coisa. E a segunda é que este vídeo, esta minha sugestão de leitura, provavelmente vai ficar assim um bocadinho confuso e desconexa porque este livro mexeu comigo de uma tal maneira que eu não consigo expressar devidamente as minhas ideias. O livro foi publicado pela primeira vez em 2010 na França. Em Portugal, chegou-nos em 2016 pela Arte de Autor. A Arte de Autor é uma editora que tem não só este título, mas outros que os serão certamente familiares, como O Verões Felizes, que foi recentemente lançado. Por exemplo, algumas obras de Agatha Christie, como por exemplo Um Crime no Expresso do Oriente. E também tem uma venda da Miss Marple chamada Cadáver na Milboteca. Tem ainda O Corto a Maltese, por exemplo. E este título é só fantástico. Não só o título em si, literalmente falando, como toda a obra. Porque não há nada aqui ao acaso. O Azul da Uma Cor Quente é então um livro com uma história de amor, uma história de aceitação do eu e dos outros. É um livro que convida à reflexão, sem ser exaustivo. É uma história de amor que não é lá mechas. Enfim, já não estou a dizer coisa com coisa. Eu bem avisei. Temos então aqui a história da Clementine. Volto a dizer, não sou boa a pronunciar nombres franceses. Ela, no início do livro, tem 15 anos, está naquela fase descoberta. Apercebe-se que, se calhar, não está muito interessada no sexo oposto. Sente-se mais, quer fisicamente, quer emocionalmente, atraída por mulheres. Mas este não é um livro só sobre relações entre pessoas do mesmo sexo. Ela acaba por conhecer a Emma, que é esta rapariga então de cabelo azul. Elas então acabam por se apaixonar. A Emma é mais velha e também mais experiente. Já descobriu há muito mais tempo a sua orientação sexual. Já está a lidar com isso há muito mais tempo. E de uma forma que a Clementine ainda está a aprender a lidar. As famílias delas também são bastante diferentes. Porque, enquanto a família da Emma é uma família, digamos... Eu não quero ser rotular aqui as pessoas, mas... Enquanto a família da Emma é uma família de intelectuais, digamos assim, mais liberais ou que têm uma maior capacidade de aceitação da dita diferença, a família da Clementine já há partida, pelo que aparenta. Têm um bocadinho menos de estudos. Também são mais... Não quer dizer, em mente fechada, porque isto soa rude, mas são um bocadinho mais retrógrados e mais adeptos do momento que aquilo que é suposto sermos e arrumar as coisas na gaveta, não é? E, por isso, elas têm aqui personalidades completamente diferentes. Enquanto a Clementine ainda está no ensino secundário, a Emma já é ajudando pelas artes, já tem uma vida social muito mais ativa, ela própria tem outros hábitos, pronto. É uma história da descoberta de cada uma de si própria, individualmente, de si própria em relação à outra, de si própria em relação ao mundo. Não é um livro só sobre a temática LGBT, como muitas vezes é rotulado, e é um livro que muitas vezes escolhe, naquelas categorias de maratonas literárias, um livro com uma personagem LGBT. Não é só isso que este livro representa. É um livro que começa com uma primeira página que nos arrebata completamente. Eu, quando li a primeira página, estava na praia e, por um lado, apetecia-me ler o livro todo, assim, de uma assentada, e podia tê-lo feito. Por outro lado, eu obriguei-me a ler, aos poucos, porque fiquei com a sensação, mal o comecei, que ele ia dar cabo de mim. E foi isso que aconteceu. Isso já tinha acontecido quando li o livro. Quando vi o filme, ainda foi pior. O filme tem 3 horas. É um filme francês. Como é típico do cinema europeu, não é aquele filme cheio de músicas oleodescas e de muita ação e carros e crimes e aventuras. Não é nada disso. É um filme muitíssimo parado, com umas 3 horas, assim, o sugerem. Tem pormenores que não existem no livro e há coisas do livro que não estão no filme. Ele tem uma diferença considerável e quem já leu o filme e, porventura, não lê o livro, basta ler a primeira página para perceber a maior diferença que aqui está. É um livro que tem uma arte até muito característica e que eu acho que a arte está ligada ao título, tudo está ligado com o enredo, com os personagens. Acho que aqui nada foi deixado ao acaso e isso faz-me gostar ainda mais dele. Vou ver se encontra aqui uma página mais neutra para vos mostrar. Era então a isto que eu me referia. A vida não é bem, bem de prato e branco, mas é cortado esse tom prato e branco, ou por aí. É cortado por tons de azul, muito por causa do cabelo da Emma, que começa por ser azul, mas há outros tons de azul no livro e depois também no filme. O filme, aliás, chama-se A Vida de Adele. Não há nenhuma Adele no livro, mas foi esse o nome que deram à Clementine no cinema. Não sei se foi por isso, confesso que não ligo nada que me indicasse isso, mas uma das qualidades que apontam ao filme é o facto de que as atrizes principais encarnaram tão bem as personagens que se confundem, que ficam sem saber ao certo onde é que acaba a personagem, onde é que começa a atriz, a pessoa. E não sei se foi por isso, mas a atriz que interpreta a Clementine chama-se Adele. Talvez tenha sido por isso que se chamaram A Vida de Adele. No filme francês já se chama assim. Eu, sinceramente, acho que O Azul é uma Cor Quente é um título belíssimo e cá para mim, eu acho que combinava mais com o estilo do cinema que estamos a falar, mas foi esta opção que tomaram. E estas atrizes fazem um papelaço. Há ali duas ou três cenas, tirando as partes em que elas se envolvem sexualmente, que toda a gente sempre fala deste filme, fala dessas cenas, porque têm realmente muitos minutos, são realmente muito, muito explícitas e estamos habituados a ver mais o sexo totalmente explícito nos filmes pornográficos e não nos filmes que não são conotados como tal. E não acho, sinceramente, que sejam cenas desnecessárias ou exageradas, acho sim que nos deixa habitualmente desconfortáveis, porque lá está, não é algo que estamos propriamente habituados a ir à sala de cinema com os nossos familiares ou com os nossos amigos e ver num ecrã gigante, mas não acho que seja descabido porque conhecendo esta história percebe-se que fazia ali muito sentido, como outras cenas que eu não posso dizer aqui, mas que nota-se mesmo que as pessoas estão a viver aquilo ao máximo, que as atrizes estão, não sei, percebidas de qualquer coisa que as faz atingir ali dois ou três momentos de... Uou! Não é, portanto, uma história lamechas, é uma história de amor entre duas mulheres, mas não é feita para puxar a lágrima ou puxar a frase bonita, embora tenha algumas. Muitas vezes esqueci-me que era uma história de amor entre duas mulheres, não acho que isso esteja constantemente presente na história. Há, sim, alguns momentos em que o preconceito está lá, mas não é só isso. É antes uma história de descoberta do eu, descoberta da pessoa com quem estamos, de aceitação das diferenças, tentativa, não é, de se encaixar o puzzle, de se encaixar ali as características de cada um, neste caso, de cada uma. É um livro onde se vê que as ações têm reações, têm consequências, que temos que lidar com elas e que nem sempre sabemos fazê-lo da melhor forma. É um livro triste, doce também e partiu completamente o meu coração. Eu sei que isto é, eu a gosto de ser lamestras e pirosa a dizer isto, mas é totalmente verdade e acho que se nota que estou um bocadinho perturbada ao falar dele porque nunca vou conseguir pôr em palavras aquilo que esta história é. É um belíssimo livro da arte de autor, está muitíssimo bem cuidada esta edição. Estou muito curiosa com o Verões Felizes que acabaram de lançar e se todas as vezes me mudassem ou me acrescentassem em algo como esta, eu realmente não leria mais nada. Na minha vida, se não, banda desenhada mais concretamente das novelas gerásticas que, como sabem, é mesmo a minha praia. Gostei muito do livro, do filme nem tanto porque não sou apreciadora de cinema europeu, são três horas, por isso estejam preparados para um filme lento, mas existem diferenças e por isso eu pessoalmente preferia a banda de dinhada, mas vocês, para o saberem, não é nada como lerem e verem as duas coisas, não é? Eu vejo-vos então num próximo vídeo, até lá, boas leituras e que vos apareçam histórias como estas ao longo da vossa vida. Por isso é tudo e até uma próxima. Eu vejo-vos e a próxima.